No more test É isso aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estejam aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo maravilhoso QTH de origem, Rodovia Federal BR-101 Já passamos pelo primeiro viaduto sentido a São João do Paraíso Extremo sul do estado da Bahia, trecho de serra Já já passaremos pela ponte sobre as águas do rio Jequitionha Trechozinho de serra aqui Temos a Hilux Broco, mano geral aí na dupla faixa contínua Ação não recomendada Temos ali também o meu Xará Infelizmente É isso aí Meu Xará porque aquele modelo é um dos veículos que eu viajo, tá bom? Inclusive É com ele que eu estou aqui para essa viagem E aí o modelo e motorização varia de acordo Com a necessidade E o tipo de missão Mas é isso aí Na nossa frente temos o lendário Marco Polo Paradiso G7 Da aviação de transporte de passageiros Águia Branca Na oportunidade quero mandar um abraço para meu amigo Dionata Soares Ônibus É isso aí Apaixonado por ônibus No entanto quero desejar para ele sucesso Muita paz Tranquilidade Felicidade Ele que tem um projeto maravilhoso aí É isso aí Ele deu uma mãozinha ali legal Tá bom? Humildade é tudo Devemos Agir de forma respeitosa Nas rodovias Olhei o retrovisor Tranquilo Não via ninguém na retaguarda Automaticamente fiquei com receio também De seguir E porventura ele jogar para a esquerda Porque muitas das vezes O profissional não tem uma visão satisfatória De repente acha que dá E aí Devemos sim evitar e fazer As ações conforme As condições Tive condição de parar Parei Tudo se resolveu E tudo deu certo E Bom para todos Olha que árvore linda aqui à esquerda Realmente maravilhoso galera Viajar é show de bola Eu que 90% As minhas viagens aí Eu faço em caráter profissional Alguns finais de semana Eu faço algumas viagens aí Com a família e tal Curtir um pouco né Nós temos direito É isso aí Então desejo tudo de bom Para os meus fiéis inscritos e seguidores Muita saúde e paz Se for dirigir Não beba Utilize sempre O cinto de segurança Dirija com responsabilidade Valorize a vida tá E dessa forma Iremos multiplicar as bênçãos Na sociedade Que depende única e exclusivamente Da ação de cada um de nós Seres humanos Aqui o posto paraíso Restaurante 24 horas Foi aqui que eu filmei uma Scania jacaré top Descansando debaixo de uma árvore Show de bola demais Isso prova A eficiência e importância Da vegetação A flora que tem a principal finalidade De filtrar o oxigênio De nos oferecer o fruto E a sombra A saúde da flora É muito importante Para o desenvolvimento ecológico Então Se for colher madeira Para utilização Faça o reflorestamento E deixe as madeiras de lei Quietinha Que elas estão ali Há um bom tempo Então faz parte Da nossa história Madeira de lei A gente não mexe Mas como o mundo Precisa de móveis A madeira Em si Ela é muito importante Então a gente Deve fazer o reflorestamento A questão da celulose Digo isso galera Porque esse trecho aqui Fica bem próximo Da região Dos pinhos Dos eucaliptos A região Da veracel Veracel Que é pioneira No segmento De celulose Tem uma marca de freio Aqui Vocês viram galera Marcou na doida Desci da zona Prescindida De duas curvas A direita Que no meu ver Deveria ter A sinalização Porém não tem Nem a sinalização Vertical E nem a sinalização Horizontal Apenas apareceu Reduz a velocidade Mas deveria ter A placa Com desenho Ali da curva Acentuada A direita Já pra gente Ter uma ideia Preventiva Já agiu Conforme o previsto Passou ali Um trecho Sinuoso Começando pela direita Terminando pela esquerda Agora sim Temos uma placa Com a vegetação Na frente Curva Acentuada A esquerda Lembrando que Pra entrar na curva Devemos nos planejar Entrar em velocidade Segura Pra que possa fazer Esse terço Da curva Tranquilo Sem perigo E se você entrar Muito veloz Você vai ter que Corrigir E nessa correção Você pode Distracionar os pneus Pode perder a tangência Da curva E aí Sofrer um acidente Estamos aqui No trecho Composto por Terceira faixa Adicional Tá Lembrando que A faixa adicional Nesse segmento Aqui é destinada Para os veículos Mais lentos O que é que acontece Não faça Não passe Pelos veículos Mais lentos Em curva Ao menos Que você tenha Certeza Do que está Vindo a frente Porque geralmente Ainda que seja Terceira faixa Adicional Teoricamente Seria o local Seguro Pra você passar Os veículos Mais lentos Mas Os apressados Do sentido oposto Muitas vezes Se aproveitam Dessa faixa Pra fazer A ultrapassagem Proibida Aí você está Aqui na sua razão Achando que está Tudo tranquilo Mas no menos Espera É surpreendido E sofre Acidente Pai de família Ali respondeu Cheio de bola Demais Cara Tu é doido Esse cara É brodão Aqui ó Sinalização Horizontal Informando Que é pra Vim pra esquerda Porque aqui É o final Da terceira faixa Adicional E esse local É muito perigoso Tá Porque deveria ter Uma sinalização Vertical Ali era Horizontal Porque quando tem A vertical Fica mais fácil Você identificar Que é o fim Da terceira faixa Adicional E aí o que acontece Quem está na direita Já está no fim E quem está à esquerda Está passando E aí vai afunilar Aí alguém vai ter que Dar o braço A torcer E deixar espaço Pra evitar A colisão lateral Mas nesse caso A preferência É de quem De quem está à direita Por não ter a opção De parar Pra deixar Quem está à esquerda Seguir Tá Quem está à direita Teoricamente Teria que consumir Parte do acostamento Que por ser Terceira faixa Adicional Já não existe O acostamento Então Cabe quem está Passando pelos veículos Mais lentes Ficar atento Pra o fim Da terceira faixa Adicional Porque se chegar Ao fim Você vai ter que dar um jeito De reduzir a velocidade De deixar quem está à direita Vim pra situação De segurança E posteriormente A essa ação Você seguir sua viagem Então Com uma mão Se lava o rosto Com as duas mãos Se lava o corpo É isso aí É uma mão Lavando a outra Um ajudando a outra Esse vídeo Que está bacana Que está maravilhoso Trechãozão de curva Aqui Sempre atento Sem pressa Velocidade Cruzeiro Dependendo Totalmente Do fluxo Variando Entre 60 70 80 90 A 100 km Por hora Eu digo isso Porque Por mais que diga A 100 km 80 Nem sempre tem como Você tirar Essa estimativa Porque existem Veículos Mais lentos Na sua frente Existem Trechos urbanos E aí Impossibilita Você levar Um rojão Constante Não tem esse Ao menos que o cara Saia levando Tudo na frente Aí Ultrapassando Pelo acostamento Em faixa contínua Na loucura Dirigindo de forma 2 km De repente Algum imprevisto Aconteceu Na via Algum obstáculo De repente Buraco Algum acidente Qualquer anormalidade Que possa de fato Atrasar Os seus planos Então É melhor sair cedo Já compensar Isso antes Na expectativa De um possível Atraso Isso é natural Na vida Do viajante E a gente vai Seguindo o fluxo Tranquilo Suave A paz do Senhor Jesus Sem pressa Vamos aproveitar Aqui Esse trecho Já pra ficar Antenado Aí Na possibilidade De uma Ultrapassagem Sem pressa A gente vai Seguindo aí Na paz do Senhor Jesus Já já Passaremos Sobre as águas Do rio De Quintinhonha Aí galera O verdão Aí vocês podem ver Tá vendo Tudo muito vivo Tudo bacanizado O sul e extremo sul Da Bahia É bem vitalício aí Nessa questão De vegetação Até no próprio verão Aí o verde Tá sempre exuberante Que é uma região Farta de água Muito embora Eu reconheça Que a água potável Daqui a uns anos Aí vai deixar De existir Por conta Do grande Aquecimento global Uma questão Do desmatamento De modo geral Aí Esse regresso Que o ecossistema Vem Passando aí Dias Pós dias Então É lamentável Mas vamos viver a vida Vamos pra frente Porque atrás A fila é grande Atrás vem gente Você que tá chegando No canal Inscreva-se Ative o sino Para receber os vídeos Semanais Curta Dê like Porque o algoritmo No Youtube Tá recomendando Os vídeos Que a gente curte Temos aí O abençoado Fazendo ultrapassar Agenda dupla Faixa Contínua Aí eu digo Ele deu seta Pra esquerda Cês tão vendo ali E vai entrar Na esquerda Beleza Aí essa pergunta Custava esperar Um pouquinho Pra fazer o correto Simplesmente Assim que passasse Pela lombada Era dar seta Pra direita Ficar no acostamento Ficar atento No retrovisor Dar seta Pra esquerda E no momento Ideal Fazer a conversão Não é crítica Não é nada Não Tá galera Isso é um ponto De vista Básico Porque essas ações Aí é Ctrl C Ctrl V Copiar Colar O cara O cara vai fazendo Vai fazendo Vai jogando Na parede O barro Vai colando Mais uma hora Vai dar ruim As coisas acontecem Quando a gente menos espera Aí quando acontece Um problema pior Um problema grave Ao ponto de comprometer A integridade física De repente Até ceifar a vida De alguém Aí o condutor imprudente Que sobrevive Na história Vai refletir Vai entender Que valeu Que não valeu a pena Ser imprudente Que poderia ter sido diferente Ao longo da vida Com as oportunidades Que teve De agir de forma Sábia e correta E não prezou Pela segurança Digo isso porque Vários amigos aí Que sofreram acidente Graças a Deus Hoje mudaram O conceito E hoje são responsáveis E muitos deles falam Que realmente Poderia ter sido diferente Então tem gente Que só aprende Depois que acontece É isso Então Olheu o retrovisor Tá tranquilo Sossegado Seta pra esquerda Vamos fazer ultrapassagem Olha lá Ele buzinou Seta pra direita Retomada de posição Ultrapassei A 70 km por hora Sem precisar Explosão de velocidade Mesmo porque Eu já vinha Com o embalo satisfatório Então não tenho necessidade De forçar o motor Uma vez que Minha parte frontal A faixa era longa O horizonte Bem distante Com total Visão de segurança Se porventura Aparecesse no cume Da subida Um veículo descendo Era só acelerar Que motor Pra isso tem Essa é a diferença Galera De as vezes Você viajar Com carro 1000 E carro De 1.4 Em diante Existem casos E casos Como minha motorização Aqui no momento 1.6 Ali se eu pudesse Se eu quisesse acelerar Aceleraria mesmo Na quinta marcha Ali E subia tranquilo Eu teria A explosão satisfatória Que atendesse Meu deslocamento Ali conforme A minha necessidade Mas se eu tivesse De carro 1000 Pra eu ter O mesmo desempenho Eu teria que descer Uma casa de marcha Eu teria que sair Da quinta Pra quarta Pra com isso Ter mais rotação Consecutivamente Mais explosão Para que o veículo Possa ter Então O deslocamento Então Cada carro Existe sua particularidade Cada potência Melhor dizendo Então Cabe o condutor Passar a conhecer Seu veículo Beleza? Existem trechos De subida de serra Que você Descendo embalado E começando a subir De 1.4 Em diante Dependendo Inclusive Do modelo Você consegue Subir tudo Sem precisar Reduzir Uma vez Que não tenha Veículo Na sua frente Pra atrasar O fluxo Mas Você tá no carro 1000 Você desce Embalado Quando sobe No meio Aí você tem que Dar uma chamada Pra quarta Depender da situação No finalzinho Aí você tem que Dar uma chamada Pra terceira Justamente Por não ter A explosão Final Que é uma Particularidade Do carro 1000 Mais Veículo Que você viaja Pra onde você quiser Cara Veículo econômico Tá Então Quem preza A questão De viajar Na velocidade Cruzeiro Suave Na nave Na paz Do senhor Carro 1000 Vai tranquilo Vai tranquilo Cabendo O condutor Se limitar Em certas Modalidades De ultrapassagem Priorizando Fazer as ultrapassagens Em espaço longo E seccionada Já com a explosão Satisfatória Pra um bom Deslocamento De velocidade E evitar Fazer as ultrapassagens Com retomada De velocidade Tipo o cara Tá Subindo Serra E aí Viu que o trecho Tá longo Mas até então Ele tá quase Na mesma velocidade Do veículo Sendo ultrapassado Olha lá É o carreteiro Buzinou Tá vendo galera E aí o que acontece Você vai ter que Reduzir bastante Esgoelar o motor Acelerar Fazer aquela zoada Pra sair da frente Levantando a frente Pra você conseguir A manobra Então Tem situações Que se torna Desnecessário Você ultrapassar Desse tipo Justamente Por falta de potência Tá Então É esperar O fluxo andar O veículo da frente Quando embalar Que você tiver Numa marcha Conisente a velocidade Num trecho de embalo Você dá seta Pra esquerda E ultrapassa Tranquilamente Tá bom É por isso que eu não gosto Muito De colocar a questão Ah Carro 1000 Carro 1.6 Carro 2.0 E tal E em diante Porque É um leque Com vários conceitos E infelizmente Muita gente tem preconceito Como eu já fiz um vídeo Aí diferindo Você viajar De carro 1.0 Com carro mais potente E aí tem gente Que Pelo fato De não gostar De 1.0 Aí começa A comentar De forma Regressa Passando A não respeitar Quem tem 1.0 Eu acho assim A opinião Todo mundo tem Mas o respeito É obrigatório Então se você Não curte 1.0 Beleza Diga o porquê Não curte Mas pelo menos Respeite aqueles Que tem carro 1.0 Que pra mim É um carro Como qualquer outro Aonde o potente Chega 1.0 Também chega Repito e digo Cabe Cada condutor Saber os limites Do seu veículo A particularidade Para que com isso Possa ter uma viagem Tranquila e segura Mas é isso aí É basicamente Esse recado Essa informação Que eu tenho Dado pra vocês O vídeo ficou Um pouco longo Mas é bom Esse bate-papo É bom Que a gente vai Trocando ideia Aprendendo um pouco Aprimorando O nosso conceito A cada quilômetro Percorrido A gente aprende Algo diferente E esse é o meu Principal objetivo Com esse projeto Social Canal Rotas Nordeste De grande utilidade Pública Compartilhar o meu Dia a dia Em prova Da paz Nas estradas Valeu Lembrando que Na página inicial Do meu canal Tem os ícones Das redes sociais Para simplificar O nosso contato Vou deixar aqui Os links No Instagram Página no Facebook E Facebook Particular Vou deixar Na descrição Do vídeo aqui Aí vocês Dá esse apoio Se inscreve aí Compartilha com a família E tamo junto Valeu Que Deus abençoe Cada um de vocês Volte sempre Saudações E até os próximos vídeos Valeu galera Tchau 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 Tchau